Quem quer a glória, traz a arca Quem quer o fogo, traz sacrifício Quem quer a vida, que suba a cruz E quem deseja o favor do rei Toca na ponta do altar Oh, aleluia Quem quer a glória, traz a arca Quem quer o fogo, traz sacrifício Quem quer a vida, que suba a cruz E quem deseja o favor do rei Toca na ponta do altar Quem mais poderia te livrar E muda a tua sorte de uma vez Brosse-se ao chão, estenda a tua mão E toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Você quer a glória, então traga a arca Quem quer a glória, traz a arca Quem quer o fogo, traz sacrifício Quem quer a vida, suba a cruz Quem deseja o favor do rei Toca na ponta do altar Quem mais poderia te livrar E muda a GenevICE E muda a tua sorte de uma vez E muda a tua sorte de uma vez Brosse-se ao chão Quem quer resposta, queima incenso Quem quer a cura, toca no manto Quem quer a honra, as gris das vestes Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar Quem mais poderia te livrar E vou dar tua sorte de uma vez Proste-se ao chão, estenda tua mão E toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Quem mais poderia me livrar? Quem mais poderia me livrar? Que muda minha sorte de uma vez Proste-se ao chão, estenda minha mão E toco no altar Eu alcançarei Eu alcançarei O favor do rei Toque no altar Eu alcançarei O favor do rei Toque no altar Então toque no altar, meu irmão Toque no altar Toque no altar Toque no altar Toque no altar Aleluia 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 Toque no altar Aleluia Obrigada.